Bom dia meus amigos! Estamos aqui no canal do Ribeirinho e o parceiro aqui parece que ficou um peixinho agora, se não for um bando de lodo, mas ele é bem aqui uma confusão desgramenta com ele. Mas são os dois. Vem trazendo aí devagarzinho, porque senão não vai dar certo, né? Aí ó, o bambu tá até intergando, vai pra vocês verem. Não, mas não dá nada não, ele não vai quebrar não. Mas não tem confusão nenhuma na pão da vara aí ó. Eu acho que não, viu? É peixe? Mais pequeno ou é grande demais? Isso é uma raia. Deve ser um cagdo que vem vindo aí. Olha pra todo mundo ver ali, que o negócio vem chegando ali, uma prancha. É um peixe que tem quatro pernas. Ei, barbaridade, hein? Aí o cabra é macho mesmo. Aí ó, todo mundo vê que o trem já vem chegando perto. E olha o tamanho da cara do companheiro aí ó. Olha a confusão que esse cara fez, olha só. Olha só aí ó. Vai trazendo ele aí, gato. Vai trazendo ele mais pra perto aí. Olha a curuca aí ó. Esse é o primeiro do dia. Chega mais pra perto aqui. Pode fazer força aí. Olha a cara, a passa desse trem. Aí, minha gente. Pega aí, gato. Olha aí, pessoal. É, não é peixe, mas olha que coisa linda. Que bandeja. Vira o peito dele pra cá só pra nós ver. Olha só o tamanho da criança. O tamanho da criança. Eita. Mas agora nós vamos tirar o anzol da boca dele e vamos devolver ele pra agulha. O gato, pode cortar essa linha. Deixa a linha quietinha aí pra não machucar ele mais. Não, pode cortar. E se ele engoliu tudo. Aí nós já devolve ele pra água. E ele, o anzol depois, ele se vira com ele pra lá. Deixa eu ver se eu mostro. Vem aqui com a sua cabecinha. Pra lá fora. E aí, ó. E aí, ó.